Olá, aluno! Bem-vindos à disciplina Plano Plurianual e Orçamento Público. Nessa disciplina serão discutidos assuntos relacionados ao uso do orçamento público nas ações governamentais. Meu nome é Paula Araújo, sou graduada em Administração, pós-graduada em Finanças Corporativas e mestre em Administração com ênfase em estratégias de empresas. Sou administradora da reitoria do IFES e serei professora dessa disciplina. O objetivo da disciplina é avaliar a qualidade dos gastos, a efetividade das políticas públicas e a eficiência na máquina governamental. Para isso, faz-se necessário conhecer as classificações orçamentárias e o processo de elaboração e execução do orçamento público. Ao final dessa disciplina, espere-se que você esteja apto a aplicar as informações que o orçamento público lhe propicia nas ações governamentais, sendo capaz de intervir na elaboração e implementação dos instrumentos como gestor público ou até mesmo como cidadão. A disciplina conta com 100 pontos distribuídos entre as atividades de sala virtual e a prova presencial. É importante frisar que todas as atividades devem ser cumpridas rigorosamente dentro do limite do prazo estabelecido. Por isso, é importante a sua organização pessoal para o cumprimento dos prazos. Todas as unidades dessa disciplina são importantes na construção de entendimento do orçamento público, como instrumento de planejamento e de gestão pública. Portanto, o acompanhamento e a dedicação a cada unidade e tarefa é essencial para a compreensão do conteúdo da disciplina. Sucesso em mais essa etapa e lembre-se que ele depende do seu esforço e da sua dedicação em todas as unidades que se complementam. Bons estudos!